oi oi meus amores tudo bem com vocês e no vídeo de hoje eu trago aqui um bolo de arroz que fica é simplesmente delicioso e o melhor ele é sem glúten e também se você for intolerante à lactose você pode estar substituindo o leite dessa receita por água gente porque que eu não fiz esse bolo antes ele é muito gostoso e é bem simples e fácil de fazer então se você já gostou já deixa o seu like já se inscreve nesse canal e também já compartilha essa receita porque essa receita é top vale super pena você fazer aí bora comigo para o vídeo para a gente começar em uma vasilha acrescente uma xícara de arroz e uma xícara de água fervendo vou acrescentar aqui nesse arroz e vou deixar descansando por quatro horas para esse bolo é bastante importante que o arroz fique descansando nessa água quente para que ele venha amolecer se você quiser estar utilizando arroz integral você tem que deixar por 12 horas de molho tá bom gente aqui eu estou utilizando o arroz normal mesmo já se passou quatro horas e o nosso arroz ficou desse jeito aqui ele já está até bem mais mole gente tá molinho se você pegar o grão assim com o dedo com a unha né e quebrar ele vai estar molinho e agora aqui no liquidificador eu vou acrescentar três ovos inteiro uma xícara de açúcar cristal se você quiser estar substituindo por adoçante pode também uma xícara de adoçante aqui eu tenho um copo americano de 190 ml de leite se você não quiser usar o leite você é intolerante à lactose você pode estar substituindo por um copo americano de água meio copo americano de óleo que pode ser substituído por três colheres de sopa de manteiga se você quiser estar utilizando manteiga mas gente se você utilizar manteiga ele vai ficar um bolo mais seco tá porque o óleo deixa o bolo bolo mais úmido e aqui um pacotinho de queijo parmesão ralado se você quiser substituir o queijo também você pode estar colocando por coco sem açúcar e aqui já coloquei todo o nosso arroz e vou deixar bater bem por dois minutos deixe bater bem esse arroz até que triture tudo muito bem e por fim acrescente uma colher de sopa de fermento em pó para bolos e aí é só bater só para misturar e já já vai estar pronta a sua massa e o importante desse bolo é você deixar bater bem até que triture muito bem esse arroz e antes de você colocar o fermento tá bom gente agora eu estou aqui colocando em uma forma que está untada com manteiga e amido de milho se você quiser só untar com manteiga pode desmoldante também se você tiver desmoldante pode estar utilizando também agora eu vou estar levando para o forno a 180 graus por aproximadamente de 40 a 45 minutos depois de 45 minutos você pode enfiar o palito no centro do bolo se ele sair limpo aí já vai estar pronto o bolo assado já está morno para frio ele depois que ele esfria ele dá uma abaixadinha tá gente ele até desgrudou aqui da forma agora eu estou desenformando aqui para mostrar para vocês como que ficou esse bolo gente ele por si só é delicioso mas como eu gosto de incrementar um pouco eu vou colocar aqui leite condensado e coco por cima mas fica da preferência de vocês ele só com cafezinho gente já fica perfeito esse bolo e como vocês viram aí eu gosto de várias substituição dos ingredientes né porque às vezes vocês não podem com leite né ou com queijo aí vocês podem substituir o importante é vocês fazerem esse bolo na casa de vocês gente esse bolo ele fica tão delicioso nem parece que é bolo de arroz parece que você está comendo um bolo de farinha de trigo normal eu jamais imaginaria que ficava tão gostoso assim e o melhor gente ele fica bastante fofinho fica bastante consistente mesmo bem firme sabe gente com aquele toque fofinho gente esse bolo é muito gostoso então espero demais que vocês tenham gostado se você gostou eu te peço que você deixe o seu like não se esqueça de compartilhar essa receita não se esqueça de deixar um lindo comentário aqui para mim tá bom olha um super beijo um abraço até os próximos vídeos obrigada por todo carinho por sempre está aqui fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau meus amores até a próxima e a próxima